Música Estou fotografasto, não estou fotografasto Certo, já botou no vídeo? Já, já no vídeo, já fazendo aí Vai botando para ali Vai botando para ali Vai botando para ali Já houve explosão, já? Já Mas não afetou em vida Ser humano Não precisa socorrer ninguém não, né? Não tem não, tem mais queijo não Tá faltando o que? Não tem não, esse carro aqui, ó Ficou abacando o relógio Ele não está aqui E aqui Eu encontro aqui Isso também Bora, bora Olha É Isso aqui é até a balada não Tem que ser 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 Pagou Isso é os fundos da loja, é? Aqui é a frente A frente Hein? Não é os fundos não, né? Não, é a lateral da carro Tem que ser E aí E aí A CIDADE NO BRASIL